Um momento triste para a música sertaneja, a música de raiz do Brasil. A dama do rasqueado, Delinha, morre e deixa saudade. Oi gente, Delanira Pereira Gonçalves, mais conhecida como Delinha, morreu hoje aos 85 anos, nessa quinta-feira 16. Recebi a informação ainda cedo, estava trabalhando e me informaram sobre a morte da minha mãe, disse o filho da cantora João Paulo Pompeu. Delinha era um símbolo da música sertaneja do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, do sertão da música sertaneja brasileira, conhecida como a dama do rasqueado. Segundo João Paulo, Delinha morreu em casa, dormindo. Segundo informações do boletim médico, a cantora morreu de insuficiência cardiorrespiratória. Ela marcou a música sertaneja por 60 anos, fez sucesso nacional e internacional ao lado do marido, Delio José Pompil. Delinha vai deixar saudade. Boa sorte, tchau, tchau, tchau.